Música Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição especial. Trazemos hoje um conteúdo que vai trazer o essencial de um produto made inangola. Vamos conversar e saber, vamos conhecer a história do remodelar. O que é que se faz por aqui? É um jovem sonhador cujo objetivo não só se fingiu em ter a sua casa bonita, mas também em empregar outros jovens. Então não saia daí que nós temos muito para lhe oferecer. A Remodelar é uma empresa angolana que se dedica a produção e a remodelação de mobiliário e desenho de interiores. Estamos no mercado há quatro anos. A minha função aqui é pegar os projetos que vão na zona da área de execução, sentar com o pessoal e dar sequência de cada projeto. Vemos a data de entrada dos projetos. Então sento com o pessoal, pegamos os projetos e começamos a fazer os cortes. É muito desafiador estar no mercado. Manter-se no mercado é mais desafiador ainda. Dar o primeiro passo, pronto, já há aquele nervoso, o medo, o receio, mas eu acho que ainda manter-se é muito mais difícil, principalmente com capitais próprios, só com vendas, sem financiamento, sem nada. Acaba por ser muito difícil. Como mestre é sempre alcançar o nível mais alto de trabalho, de profissionalismo e, acima de tudo, não só parar por aqui, mas ajudar também a empresa a crescer. Esse é um dos objetivos, uma das metas de vida que a gente tem, ajudar a empresa a crescer, ajudar os colegas também, os nossos colaboradores e, acima de tudo, ser, cada dia que passa, um excelente profissional. Bom, nós, por algumas dificuldades financeiras, nós adquirimos tudo localmente ainda, porque não temos capacidade de importação, temos que adquirir tudo aqui a nível local, mas sim, temos tentado, feito um esforço enorme para que não ficamos aquém das expectativas, aquém do mercado e, pronto, com os recursos, com os poucos recursos que nós temos, nós conseguimos apresentar um trabalho de qualidade intermédia aceitável para os nossos clientes. Não estamos aí num bom caminho. Apesar de que a gente é uma empresa que está a crescer agora, então, a gente ainda vai crescer com pouco material de produção que a gente tem, já conseguimos dar conta daquilo que a gente faz. Então, para mim, é um bom caminho, é um bom começo que a gente está a ter. Aprendi hoje a remodelar o sonho dos outros, fazendo para alguém, amanhã eu quero fazer para mim mesmo. Esse é o meu desejo. O meu sonho é que a empresa cresça, que empregue cada vez mais pessoas, ajude mais jovens, ajude as pessoas em Angola a terem acesso a casas bonitas, organizadas, porque todo mundo merece ter um bom descanso quando chega em casa, depois de um dia exausto de trabalho. Aprendi hoje em dia. Aprendi hoje em dia. Obrigado.